Vocês conhecem os Sprunks? Pois hoje, além de ver eles no Minecraft, vamos ver como eles são na vida real! Com isso, vai ter todos os Sprunks, desde o Sprunk vermelho, a rosa, entre muitos outros! E eu vou precisar da ajuda de vocês pra mandar aí nos comentários qual é o Sprunk mais maneiro na vida real! Jack, já se prepara, porque enquanto nós vamos comparando eles, nós vamos lutar contra eles! Peraí, a gente vai ter que enfrentar os Sprunks? Isso aí, e compará-los com o da vida real! Ah, tá bom então, já tô preparado aqui! E o primeiro Sprunk nada mais é do que, eu não faço a mínima ideia, vamos ter que colocar pra ver! Lá vai! Ai, é o Sprunk Simon! Olha só! Meu Deus, ele tá acabando comigo! Meu Deus! Ai, olha só! Galera, assim é o Sprunk Simon, e esse aqui é o da vida real! Olha só, eu acho que ele não tá conseguindo me pegar porque ele tá tentando pular... Eita, ele tá meio... Ah, meu Deus, foi assim que ele fez! Eu não sei, mas esse Sprunk da vida real, cara, ele é mais bonito! É, concordo, até porque ele é mais HD, né? Isso aí! Então vamos acabar com ele, Jack! Vai, boa! Conseguiu! Perfeito! E olha só, galera, se tem algum detalhe que o Sprunk Simon tenha na vida real que nós não vimos, manda aí nos comentários alguma coisa que, nossa, o do Minecraft não tem e vocês não viram! Manda aí pra mim e pro Jack mesmo, né, Jack? Exatamente! Enquanto isso, eu vou guardar aqui o nosso troféu de que a gente pegou o Simon! Isso aí! Então a próxima aqui vai ser a Sprunk Pink! Uh, eu gosto da Pink, hein? Então vamos saber agora como ela vai se tornar! Olha só! Essa é a Pink e essa... Nossa, que isso? Ah! Ela é isso! Algumas coisinhas! E olha só, galera! Essa é a Pink da vida real! Olha só que maneiro! Que bonitinho! Ai! Ai, o problema é que ela é atacante, hein? Tá descendo um monte de bicho, né, gente? Nossa, ela vem equivocando essas fadinhas! E olha só! Uma coisa que eu reparei é que o da vida real, ela parece como um coelho, Jack! É verdade! Parece mesmo! E além do mais, ela tem um laço, um laço embaixo também, no pescoço, mas só que essa daqui não tem, ela só tem um laço em cima e não tem um focinho de coelho. Mas a orelha tem! É verdade! Vai cá com ela! Ah! Acabou! Vai! Ah, foi fácil! Uh! Vai! Ó, aqui pra você, ó! Você que tem mais cara de que vai morrer! Ah! Peraí! Ó, ó! A imortalidade! Boa, Jack! É, já deixa no segundo canto! Beleza! Então, ó! Acaba com esses... Ai! Fantasminha que tá atrapalhando a gente! Sai, Vex! Sai! Eu, hein! Ai! Bicho chato! Acabei com todos! Com todos! Enquanto o Jack vai acabando com aqueles lá, vou trazer mais um Spung, galera! Para nós compararmos! E o próximo Spunk vai ser o Garnold! Aham! Pra quem não sabe, o Garnold, ele é um robô! Então, nós vamos comparar esse robôzão com o do Minecraft! Bora ver! Um, dois, três e vai! Garnold! Olha só que bacana! E esse aqui é o WDL! Ih, mudou bastante! É, mudou! Porque, afinal, o WDL, ele nem é amarelo! Ele é metálico! É mesmo, né? Até porque é um robô! Aham! Mas, dá pra ver que ele também tem esse visorzão que o Garnold do Minecraft tem! Que eu acabei acabando com ele fácil! E eu peguei o troféuzinho! Você pegou o troféuzinho do outro? Peguei aqui, ó! Então, olha só, galera! Até agora, Jack, eu acho que o Sprunk mais bonito que nós vimos até agora foi a Pink! O que eu mais gostei! É, eu gostei também do primeiro, Simon! É bonitinho também! O Simon, ele é muito bonitinho! Então, agora, vamos para o próximo! E o próximo é o Sky! Hum, Sky! Aham! Bora ver como o Sprunk Sky vai ser, galera! Colocando ele aqui! E olha, lembrando! Ele parece um ursinho! Olha só o da vida real! Que fofinho! Ai! Ah! Sky na vida real é muito fofo! Porém, muito diferente! Porque o tom de azul já não é mais o mesmo, né? É! E além do mais, ele tem um olho amarelo e tem um focinho de urso! Acaba com ele! Aí, acabou! Vamos lá! Vamos, por isso que mais três! Multiplicou! Nossa, por isso que mais? Só essa? Meu Deus, o que é isso? Enquanto nós derrotamos, mais Simons aparecem! Caraca! Parece uma Hydra! Aham! Olha só! Aqui está oito troféis! Que foi exatamente... Uh! Eu tinha mais cinco! Treze troféis! Treze troféis de Simon, galera! Olha, o Simon eu gostei! Eu achei ele bonitinho! É, eu achei engraçado! Eu gostei dessa mecânica! Porém, não é o mais idêntico! O mais idêntico até agora que eu achei foi o Sprunk Simon, o amarelo! É, foi o mais parecido mesmo! Aham! Então agora, vamos para o próximo Sprunk, que é o Oren! O Oren! O Sprunk Laranja! Bora ver como que ele é! Ó! Vamos ver! Esse aqui é o Oren! Ai! Ué! Alguém conseguiu ver? É... Tenta pausar o frame, galera! Isso aí! Vamos pausar o frame e vamos comparar! Ó! O Sprunk Oren! Ele é assim! Esse aqui é o da vida real! Ele não usa óculos! Não usa óculos! Porém, ele está de fone e tudo mais! Ou seja, ele é bonitinho, né? É, até que ele está bonitinho! Só que, nossa, foi muito rápido! Ainda bem que ele tem o poder da edição! Isso aí! Então agora, vamos para o próximo Sprunk! Já que esse aqui foi o Sprunk Velocidade Total, né? É, foi Speed Run de Sprunk! Meu, foi demais esse aqui ó! E a próxima Sprunk, galera, que nós vamos comparar é a Sprunk Wenda! E lembrando, a Sprunk Wenda já dá para saber que vai ser um gato! Porque assim, ela parece um gato, né? Ah, então vai ser fofa! Ela só vai sair correndo a gente! Oh, não é certeza! Vamos ver como que ela vai ser aqui no Minecraft, ok? Vou colocá-la! Tá bom! Prepara, Jack! Lá vai! Tô preparado, vai! Coloquei! Essa aqui é a Wenda! E olha só ela na vida real! Já dá para ver uma coisa! Ela tem um focinho que ela parece mais um velhinho na vida real! É! Ela na vida real é bizarro! É engraçado, na verdade! É um pouquinho engraçado mesmo! Olha só! É engraçado também que ela está me atacando! Não é que nem um gato que você disse que seria! Afinal, ela gosta dos mais feios! E além do mais, dá para ver outras coisas! Como? Ela tem pontos rosas nas orelhas e também na parte do cabelo de trás dela! É verdade! E dá para comparar e ver que não tem nada a ver! Os olhos dela são os da vida real! São olhos de gato! Parecidos, né? E ela tem um focinho de gato! Essa aqui não tem! Só tem... Acaba! Ai! Acabo com ela! Boa! Acabamos! Aê! Beleza! Pega aqui! Então agora, só estão dois sprunks, galera! Um, o Sprunk Red e o outro é o Sprunk Simon! Uh! Nossa! É ótimo! Então, uh-huh! Vamos para o Red! Bora ver! O Red já dá para ver que... Já dá para esperar que ele vai ser um Sprunk muito feio na vida real! Porque ele dá muito medo no Minecraft! É verdade! Então vamos ver! Ele é meio telebroso! Ele aqui no Minecraft! Olha só ali que bonitinho! E esse aqui é o da vida real! Ah! Ele está com raiva! É... Só que o da vida real, Jack, ele é muito assustador! Olha só que... Que estranho! Ai! Ah! Ele solta fogo! Ele é muito assustador! Então acalma com ele! Vai, Jack! Vai! Bora! Ai! Ai! Vai! Ai! Acabei com ele! Ai! Para! Tô com o olho fechado atirando! Ai! Tô pegando fogo! Como que você tacou em mim? Eu tava com o olho fechado atirando em você! Ué! Mas eu tava com o olho aberto atirando em você! Mas como que pegou fogo? É! Porque ele tava tacando bolas de fogo atrás! Aí eu só acertei você e você foi pro fogo! Ah! Entendi! Então agora vamos para o Sprunk Black! Tá bom? Mas aí é que tá! Eu tenho uma notícia pra avisar pra vocês, galera! O Sprunk Black é o mais poderoso que nós temos aqui hoje! E é literalmente o que mais vai dar trabalho! É! Então! Manda aí nos comentários! Qual foi o seu Sprunk favorito da vida real? O meu atualmente... Eu acho que foi a Pink ainda! Ah! Eu gostei muito do Garnold! Pra ser sincero! É! O Garnold na vida real! Ó! Assim! Sem comparar! Só a semelhança dele da vida real! Ó! Eu acho que o da vida real da Pink foi o mais bonitinho que eu gostei! O do Jack foi o Garnold e o seu, galera! Então agora vamos enfrentar ele! O Black! Que inclusive o Black é tão poderoso que esse bicho, esse ser, não existe na vida real! Olha só isso, Jack! Ah! Ele tá voando! Ele tá voando pra longe! Volta cá! Ele tá na corretora em todos! Volta aqui, Black! Volta aqui, Black! Vai atrás dele, Jack! Vai atrás dele! Bora! Bora atrás dele! Vem cá, coisa feia! Ele tá fugindo! Trouxemos ele de volta no lugar, Jack! Toma cuidado com ele! Toma essa! Dá flechada! Dá flechada! Dá flechada! Tem que mirar em mim! Aproveita! Aproveita! Aproveita o que? Eu tô acertando uma flecha nele, filho! Meu Deus! Mas tu é ruim de mim, né, meu filho? Aham! Ele gosta dos mais feios, filho! Vai! É! E pelo visto, ele não gosta de que não mira certo! Porque você não tá acertando nada! O quê, cara? Claro que eu tô acertando! Tô acertando tudo aqui, ó, nele! Acerta! Tá bom! Vai, vai, vai! Acabou minhas flechas! Pera aí, que eu tenho alguns packs pra tu! Aham! Vai, pera aí que eu vou tentar acertar ele! Dropei três packs aqui! Vai! Pega! Pega! Nossa senhora! Muita flecha o Jack tem! Agora é nossa chance, Jack! Acaba com ele! Ai! Tô acertando ele! Ai, pra você recuperar vida! Tá bom, tá bom! Ele tá recuperando vida? Ah, ele tá recuperando de um em um! Mas é bem lento! Então é só nós atacarmos ele... Muito mais do que ele pode regenerar! Mirando na cabeça, nós tiramos sete de vida dele! Uh! Ai! Ai! Opa, ele desceu, ele desceu aqui! Opa, vai, 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 vai! Vai, vai na espada, vai, na espada! Vai! Na espada, Alca! Vai! Espada, espada, espada! Falta pouco! Ai! Vai! Ai, preto, com o pedaço dourado! Jack, com o pedaço dourado, meu amigo! Comi, 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 comi! Vai! Falta pouco! Bate neco, espada! Vai! Vai! Falta muito pouco! Vai! Vai! Conseguimos! Embora o Black seja muito poderoso, galera! Nós conseguimos derrotar ele! E além disso, cara, ele deu muito trabalho e não tem o Black na vida real! Então, manda aí! Como seria o Black na vida real? Ele seria uma cabeça de cadeira? Como seria o Black na vida real? Como seria o Black na vida real? E aí, vamos!